Qual tem sido um dos maiores problemas de quem está comprando o iPhone usado nos últimos tempos? É comprar o iPhone, ele começar a dar problema quando você leva numa assistência técnica, o pessoal abre, diz que tem peça trocada. Galera, toma muito cuidado com esses iPhones de vitrine, principalmente modelos que vêm da China, tá? Se você não pegar nenhuma fonte confiável, um iPhone usado, você pode ter seríssimos problemas aí de você estar comprando um iPhone e ele está todo mexido por dentro. Por fora está lindo, perfeito, até parece que saiu de fábrica, né? Vem até mais bonito do que parecia para um smartphone usado, mas quando abre, quando é aberto, quando começa a falar alguma coisa e é aberto, você vê que bateria foi trocada, às vezes dispositivos ali na placa mãe do iPhone foi trocado, câmera foi trocado, tudo foi trocado, né? Então tem muita gente tendo esses problemas, relatando isso. Por isso que eu falo, muitas vezes aqui no canal, se você vai comprar um iPhone, cara, às vezes vale mais a pena você comprar um iPhone parcelado ou você comprar uma versão um pouquinho mais antiga do iPhone, porém novo, né? Do que você pegar um iPhone aí usado que está com peça mexida por dentro, a economia acaba não valendo a pena, tá? Principalmente esses iPhones que você pega, que o pessoal vai e pega no metrô, que é iPhone usado chinês, né? Pega no... Cara, vários problemas. Acesse os links na descrição aí, pessoal, para ver iPhone novo. Tem tido umas promoções bem legais, tá? iPhone 14, 13, 12. Pausa o vídeo agora e acessa o link na descrição para você poder conferir. E outra coisa que é importantíssima, outra coisa que é fundamental, se você vai pegar um iPhone carregador 100% original, tá, pessoal? Não compra carregador paralelo, não compra carregador que você não conhece a procedência. Vou deixar o link do carregador original também na descrição, porque é uma outra coisa que tem dado vários problemas. Muita gente relatando aí do smartphone tendo defeito, a bateria não carregando, não funcionando. Por quê? Porque está usando carregador paralelo. Então, é um problema enorme, é um problema gigantesco. Toda vez que você pega um carregador paralelo aí, colocando no iPhone, saiba que você pode dar PT nele de uma hora para outra, tá? Não tem... Tem gente que fala, pô, eu uso carregador paralelo aí faz um tempão e nunca deu nada. Tá, qualquer hora pode dar. Além de você estar colocando a sua segurança em risco, né? Outro dia eu vi um vídeo de uma assistência técnica que abriu um carregador paralelo. Eu tinha três chapinhas de alumínio dentro do carregador ali para poder ficar no peso igual o peso do original. Então, se você vai pegar carregador de smartphone, sempre pegue um carregador original aí para você não ter problemas, tá? O link de carregador original está aí na descrição, o link dos iPhones também. Já acessa, já aproveita já para poder garantir. Beleza? Gente, muito obrigado. A gente se vê em um próximo conteúdo aqui do canal. Tchau, tchau.